E avisa pros que falam muito baia que é trampo Faça sol ou tempestade, mas tá na laputa Engraçados que criticam, dança quando eu canto Fico só observando esses filhos da p*** Tá tranquilo, tem pé, eu tô na paz, me ligo Tô desejando progresso até pros inimigos Parpalmeando quem é gay e quem tá comigo De que dinheiro num doço, 12 é sinal de perigo Mundo materialista, vale o que conquistou Se amanhã você quebra, de 10, 9, valor Mesmo assim não desista, tem que ser por amor A prosperidade é consequência de quem lutou E vira a chave, corta o giro no famoso bololô Macha em cima de macho, enrola o cabo Fico enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tema a Deus e tenho nojo de safado Que vira a chave, corta o giro no famoso bololô Macha em cima de macho, enrola o cabo Fico enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tema a Deus e tenho nojo de safado Mais um malé, mais um malé, mais um malé Engraçados que critico, eu só quando eu canto Fico só observando esses filhos da p*** Mas tá tranquilo, tempo é rei, tô na paz e ligo Tô desejando progresso até pros inimigos Pameando quem é gay e quem tá comigo Dinheiro no bolso, hoje é sinal de perigo Imundo materialista, vale o que eu conquistou Se amanhã você quebra, 10 de 9, ralou Mesmo assim não deseja, é de ser por amor A prosperidade é consequência de quem lutou E vira a chave, corta o giro no famoso bololô Macha em cima de macho, enrola o cabo Sigo o enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tem Matheus e tenho nojo de safado DJ, 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 W, porra Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Tem esse jeitão Tchau Entra Tchau A CIDADE NO BRASIL